Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Mercado M.M. Rodrigues Começa na manhã deste domingo, 19 de fevereiro, o torneio praiano de beatsoccer de Tapes. Ao todo, seis equipes participarão do campeonato, sendo divididas em duas chaves com três equipes. No domingo, os jogos começam às nove da manhã, sendo ao meio-dia o resultado classificatório. Às duas horas da tarde, começa a semifinal do campeonato, e às quatro e meia da tarde está prevista a entrega da premiação para a equipe campeã. A equipe vencedora do torneio ganhará uma viagem onde participará da etapa Circuito Verão Sesc em Torres. O torneio praiano de beatsoccer será realizado pela Prefeitura Municipal de Tapes em parceria com Sesc e Fecomércio RS.